Olá pessoal, aqui é Erika Mendes Bonfim e neste vídeo veremos um pouco sobre a cultura e o folclore brasileiro. O significado da palavra cultura. Bem, a palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. A cultura é tida como as tradições, conhecimentos e comportamentos de determinados povos. A cultura brasileira. Por conta da grande quantidade de grupos étnicos que formaram a população brasileira, há uma grande diversidade cultural no Brasil. Podemos ver as diferentes manifestações culturais em cada região do nosso país. Cada grupo étnico deu a sua contribuição cultural, seja no vocabulário, na culinária, nos utensílios domésticos, na música e também nas lendas. E falando em lendas, vamos saber um pouco mais sobre as lendas folclóricas brasileiras. É interessante sabermos primeiramente o que é o folclore. A palavra folclore tem origem em inglesa e significa sabedoria popular. O folclore é um conjunto de manifestações culturais, formados por costumes, lendas, mitos e danças. O folclore brasileiro é riquíssimo e há várias manifestações culturais. Vejamos alguns exemplos. Música e dança. Na música e na dança temos o chote, o pau de fita, o samba, o frevo, entre outras danças. Temos também as festas populares. As mais conhecidas são as festas juninas e o carnaval. E por fim, temos também os mitos e as lendas. Algumas das mais conhecidas são as lendas do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, do Lobisomem e do Curupira. No próximo vídeo estarei contando algumas lendas e também mostrando sua origem. Obrigada por assistir este vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.